Fala galerinha, Tio Leixiz em Ação, falando com vocês, aí ó Seja bem-vindo de volta ao meu canal Compartilhe aí, comentem, deixa aquele like maroto E já vamos aí ó, abrindo a esquerda aqui ó Já tombou? Ah, já tombou mano, tombou aqui ó Tombou na barrigada pelo jeito ó Indo embora ó Indo embora Como nunca ninguém viu no Brasil E os malucos tá bolado com o estoque vazio Mas o céu tá lotado, olha só E explodiu Muita pipa no alto Como nunca ninguém viu no Brasil E os malucos tá bolado com o estoque vazio Mas o céu tá lotado E aconteceu como a gente queria O céu do nosso bairro lotado de pipa Os moleque usando o cerol passado Como a gente usava quando era pirralho O consumo aumentou Acho que vai Agora eu acho que vai Alguns momentos depois Agora eu acho que vai virar Já virou Um já virou Menos um pra vocês aí Lado esquerdo Lado direito já tá virando Vai aparecer na tela aí Aí apareceu na tela pra vocês Esticou 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 superior Inferior 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 Tomou Tombou Aqui ó Tombou Tombou Já era Será que a laranjinha vai parar? Não, não pode ser Já passou 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 Cortou 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 Deixa eu pegar ele aqui E é o preto do Pururuca Cinquentinha Essa novinha aí ó Olha lá Ele embora aí ó Tomou pra esse preto aqui ó Lá embaixo Tá parando Aqui já galera Lá do esquerdo pra vocês ó Vai tentar abrir Os asquim tá metendo O cheiro de Totórios aí hoje hein Olha lá ó A parando Ixi Rabiola com Rabiola Não Não Ó não Só parou Cortou e parou Tem que abrir pro vídeo E ficar bonito né Vem pra cosasquinha na área Abre pro vídeo Ficar bonito Rabiola Aê Abre Ixi Ficou pela Rabiola de novo mano Já era Vai trazer Não vai ter jeito Não vai ter jeito Ele chamou o reforço galera Chamou o reforço O reforço tá chegando Vamos ver se corta a Rabiola Vamos ver se eles tiram lá Ué Vamos ver Ele tá aqui ó O reforço tá aqui na direita Triste O reforço na direita Não vai não Reforço desistiu Reforço desistiu Tá sem força Cortou pela barriga galera Esse cortou na barriga Porque perdeu o toque na direita Aqui ó Aqui ó Perdeu o caso da foi Realmente tá sem vento galera Deu uma boa parada Pra um biba de 55 Sem vento é complicado Controlar mesmo Olha lá Mas indo embora ali ó Show de bola Tá abrindo aqui na esquerdinha galera Aí abrindo Eu sou suspeito de falar de latão né Que eu solto latão Eu gosto Já virou na parte superior direita Já tá acertando aqui na esquerda Deixa eu dar menos um aqui pra vocês Aí ó Encontrão Ó Quem vai Tá na linha Pegou na rabiola Estão se acertando aqui de novo Tem que macular pra não entrar no lado Do açaí O açaí Sei lá É do jeito Do mercado Estão arrumando o relo de novo aqui Olha ali ó Ah galera Mó triste aqui ó Tiraram o relo Não falaram nada Tombou Foi com a terra do pé junto O tio galera ficou chateado agora aí Pô Não peguei Chora não Chora não Eu já tô chorando Vou falar a verdade Já tô chorando Não pode acontecer É trágico 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 Vou encontrar aqui galera Olha Olha o encontrão Galera ó Esticando ali Ixi Já foi também Já foi E o cara vai abrir ele ó Vai abrir ele ó Acho que vai abrir ele Lado direito pra vocês Da rabiola subindo aí ó Não vai abrir não Passou já Passou É mais um relão Moço pra vocês aí Só os rel acontecendo Show de bola Contrão Nossa Não foi Olha Foi embaixo Olha lá Foi lá embaixo Tombou lá embaixo Velho Largador na monstra Quem olha aí na câmera O que vocês acharam desse real aí depois Na câmera não né Olha na telinha de vocês O que vocês acharam desse real aí Caraca Ficou na parede mano Na parede Vai indo embora Será que ele vai parar Será que ele vai parar Tem um pico descendo lá atrás Gente ó Esticando Esticando Não vai Ainda parou gente Parou Parou Agora deve enroscar em tudo quanto é lugar ali meu Por causa dos prédios Mas já parou Olha lá Perto do poste ali do lado esquerdo Vocês vão ver uma rabiola Aí cortou Repicou tudo Só ficou a rabiola Não Tá pendurado Olha lá Pendurada Isso aí Mas conseguiu parar ainda Escapou Pro vídeo ficar bonito Deixa eu achar ele aqui Que agora Olha lá Ainda embora Já era Foi embora Tem um esticando aqui Tem um bico de esticando Ai Tá tirando Tá no relo não Ah Tá no relo pô Muçulmano aí no relo Tô com o Tio Fabiano No telefone galera Ao vivo Tá ao vivo Aqui a cores Olha o xizão do muçulmano ali Olha o xizão Ixi Ixi Nossa Esticou Lado esquerdo Nossa Que ziguezague aí Foi esse Tombou Caraca Já era Já era Irmão Dançou É tipo O Fabiano Foi que tava enroscado na placa Mas já era Já foi Já parou ainda Abre pro vídeo ficar bonito Abre pro vídeo ficar bonito Ó lá em cima Que cortou Fechou meu tio Deixa eu gravar aqui Beijo Tchau Valeu Já virou aqui galera Já virou Equipe Osasquim Tá aqui agora Na minha lente Subiu Subiu Não achei o outro Vamos ficar só nesse aqui Tombou Tombou aqui Foi os dois Foi os dois Foi nada Não foi um só Vou achar outro pra vocês Combatente dele Tá aqui na parte de baixo Aqui ó Ali a galerinha ali ó Galerinha tá ali Show de bola Relão Relão Já tá virando Já tá virando Lado esquerdo pra vocês De cana Céu azul da cor do mar Passando lá Olha só isso galera Olha só isso galera Já foi Já foi Sempre da tela pra vocês E não passa Cucunha Terra do pé junto Lá ó Já era Como o tio Alian Dias Gravado e editado Pra terra do pé junto Xingale Não é lógico velho Você só vai querer Catar na rabiola Virando aqui ó A direita Vão virando na esquerda Tá muito ruim de ver galera Tá muito ruim de ver Passa aí embaixo Passou Com o voo aqui embaixo Tomando aqui a parte de baixo Deixa eu achar ele aqui Eita aqui ó Tá lá indo embora ali ó Indo embora pra vocês Passou a 290 mil km por hora Deve ser um tempão mano Sei lá Tá muito rápido E desbicando bem também Mas foi legal É legal É legal Tchau 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 Tchau